Olá, aqui é o Alisson Pavilac e seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Photoshop para iniciantes. Hoje você vai aprender como criar um botão no Photoshop. Você já vai entender. Photoshop é aberto? Então vamos lá dar início a nossa videoaula de como criar um botão no Photoshop. Um botão pode ser utilizado para diversas coisas. Pode ser utilizado em cima de uma imagem, para ter lá um aviso, algo em destaque ou até mesmo, ou melhor, principalmente uma chamada para ação. Vamos lá, então criar um novo arquivo. Se quiser criar um botão já em cima de alguma imagem, tanto faz. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Então arquivo novo, pode ser essa largura por essa altura mesmo, 800 por 800 pixels. Só deixa eu deixar 72 de resolução e dá um OK. Bacana. Então eu utilizo as formas. Na caixa de ferramentas eu utilizo as formas para criar os botões. Você pode criar, então, tanto com a forma aqui, com a ferramenta retângulo, vai ficar com os cantos retos. Você pode criar também o seu botão aí, como se fosse um círculo, uma esfera, como se fosse um botão realmente, um botão redondo. Mas nessa videoaula eu vou criar utilizando a ferramenta de retângulo arredondado. E a gente determina o tamanho dessas arestas, desse arredondamento, aqui no raio, onde diz raio e define o tamanho dos pixels. Eu vou deixar em 15 mesmo, vou criar um botão grande aqui nessa imagem. Se você vai criar um botão um pouquinho menor, diminui um pouco aqui do raio. E aqui a gente já pode também definir a cor de preenchimento. Vou deixar esses cinza aqui mesmo. Então agora é só criar o nosso botão. OK. Quero assim. Agora vamos centralizar na imagem aqui, pegar a ferramenta mover e centralizar ela aqui. E agora o primeiro passo que a gente vai fazer é aplicar aqui um degradê nesse retângulo aqui. Então a gente vai clicar com o botão direito do mouse sobre a camada dele e vir em opções de mesclagem. Vamos acionar o efeito sobreposição de degradê e vamos dar uma cor pra ele como se fosse um cinza claro aqui embaixo. E vamos deixar um branco mesmo com um cinza bem, mas bem clarinho aqui em cima. Mais claro ainda. isso. E vamos dar um OK. Perfeito. E eu vou também adicionar um pouco de sombra nesse meu botão. É mas é um pouquinho mesmo. Eu vou deixar aqui com um ângulo de 135 graus. Eu vou deixar a distância aí em 6 ou 10 pixels. Não. 6 mesmo. E aumentar um pouco do tamanho pra ela dar uma esfumaçada nessa sombra. Vou diminuir também um pouco a opacidade pra ele ficar mais suave e deixar em 20% tá bacana. Após isso a gente pode dar um OK. Agora a gente vai duplicar essa camada do retângulo que a gente criou. Então CTRL J e vamos diminuir um pouquinho esse retângulo que a gente duplicou. Selecionar a ferramenta mover. Segura a tecla ALT. Diminui um pouco do tamanho. E diminui também um pouquinho da largura. A gente vai diminuir um pouquinho que vai aparecer aqui no fundo o retângulo de baixo como se fosse uma borda. Agora a gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima do retângulo duplicado e vamos ver de novo em opções de mesclagem. Agora a gente vai tirar a sombra projetada que a gente aplicou e vamos mexer apenas aqui no degradê. A gente vai agora aplicar uma cor para o nosso botão. Vamos clicar nessa caixinha aqui embaixo e vamos clicar em cor e definir aí uma cor primária para o botão. Então embaixo é legal a gente colocar uma cor, por exemplo, uma tonalidade um pouquinho mais escura e em cima a gente coloca a mesma cor só que numa tonalidade um pouco mais clara. Eu vou selecionar aqui um amarelo, pode ser esse, vou dar um OK e agora vou selecionar a outra caixinha aqui de cor que vai dar cor em cima do nosso degradê e vou selecionar um amarelo um pouco mais claro e vou dar um OK também. Agora a gente vai aplicar o efeito de sombra interna. A gente vai deixar a distância em zero e vamos aumentar o tamanho dessa sombra interna. Deixar mais ou menos aqui em 20, 25 pixels. Lembrando que essas configurações aqui nos estilos de camada que a gente está fazendo vai variar de acordo com o tamanho do botão que você esteja criando. Mas vai aí regulando de acordo com o tamanho do seu botão que você vai chegar num resultado satisfatório aí para o seu botão também. Então vou deixar aqui 20 e pouquinhos pixels. Vou mudar o modo de mesclagem para normal. E vou mudar a cor dessa sombra interna. Eu vou deixar aí um aranjado. Aí, assim ficou legal. Vou até aumentar um pouco o tamanho aqui. Após isso posso dar um OK e a gente já começa a dar forma aí para o nosso botão. Deixa eu recuar um pouco. Aí você já começa a ver um efeito bem legal já no botão. Agora eu vou criar como se fosse um reflexo de luminosidade no botão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar a forma da ferramenta elipse. Vamos criar uma nova camada e vamos criar dessa maneira aqui. A gente só vai aproveitar essa parte aqui que passa em cima do retângulo. Então é importante você centralizar ele de acordo bem certinho e de acordo com o seu retângulo. Vamos deixar a cor da forma um branco. E vamos diminuir a opacidade dessa forma. Vamos deixar ela bem suave. Deixar em 30, 35%. Após isso a gente vai rasterizar a camada da forma elíptica que a gente acabou de criar. Rasteriza aqui. E vamos no primeiro retângulo que a gente criou. Na miniatura da camada segura Ctrl e clica na miniatura da camada. Ele vai fazer uma auto seleção. Ele vai dar Ctrl Shift I para reverter essa seleção. E vamos dar um delete. Fazendo isso a gente vai deletar tudo o que sobrou aqui em volta. E deixar apenas essa parte aqui da elipse dando aquela sensação de reflexo no botão. Ctrl D para tirar a seleção. Agora se você preferir deixar ainda mais detalhado esse botão com efeito mais legal. A gente pode também vir nas ferramentas de forma personalizada. Seleciona aqui essas listras. Quer ver? Essas daqui. E vamos fazer o mesmo que a gente fez com o efeito de reflexo de luminosidade aqui. A gente vai criar primeiro as listras. Posicionar aqui bem certinho. Ok. Vou deixar aqui na cor branca também. Diminui a opacidade. Rasteriza a camada das listras. Clica com a tecla Alt. Segura a tecla Alt. Clica na miniatura da camada do primeiro retângulo. Ctrl Shift I para reverter a seleção. E Delete para deletar o que sobrou das listras. Vai ficar apenas as listras aqui dentro do botão. Fazendo isso também você dá mais um efeito aí legal no seu botão. Que você pode também utilizar a borracha. Ajusta aí do tamanho que fica legal. Para dar uma suavizada aí nas bordas dessas listras. E é mais um efeito aí que fica bem bacana se você quiser aplicar. E agora para finalizar a gente vai colocar o texto e um iconezinho aqui junto com o texto. Então vamos aqui na caixa de ferramentas. Seleciona a ferramenta de texto. Cria uma nova camada e digita o seu texto. Eu vou digitar. Clique aqui. Enfim. Abre aí as configurações do seu texto. Se você não tiver essa caixinha aqui do lado. Você pode vir em janela. Caractere. No caso eu cliquei de novo e desapareceu. Mas se clicar aqui vai aparecer. Eu vou ativar aqui o efeito de todas as letras maiúsculas. E vou formatar aqui o meu texto. Você escolhe aí uma fonte da sua preferência. E o tamanho aí que fique bacana no seu botão. Aqui do lado eu vou colocar um iconezinho para ilustrar e deixar mais legal ainda o nosso botão. Então eu vou vir na ferramentas personalizadas novamente. E vou escolher aqui um ícone. Pode ser esse troféuzinho aqui mesmo. Não tem nada a ver com o clique aqui né. Mas você escolhe algo que seja. Que faça uma relação obviamente. Você pode selecionar por exemplo essas setas aqui. Que também é um indicativo legal. Se for fazer um botão para uma chamada de ação. Você vai fazer aqui por exemplo o carrinho. Vai colocar um botão num site. Ou adicionar ao carrinho. Ou algo assim. For para comprar ou adquirir algum produto. Enfim aí libera a sua criatividade. Para colocar o ícone. Que se ajuste mais ao que você quer colocar no seu botão. Define aí uma cor também para o seu ícone. E para finalizar a gente pode colocar um efeito de degradê. Aqui tanto no texto como no ícone. Então vamos clicar com o botão direito do mouse. Em cima do texto. Vem em opções de mesclagem. Sobreposição de degradê. Vamos definir um degradê igual a gente fez aqui embaixo no botão. Com a cor. Com a tonalidade um pouco mais escura na parte de baixo. E com a tonalidade mais clara na parte de cima. Só que o vermelho não ficou legal. Vou deixar aqui um laranja. E se você quiser colocar o mesmo efeito aqui no ícone também. Basta clicar com o botão direito. Vim em copiar estilo de camada. Daí você seleciona a ferramenta, a camada do seu ícone. E clica com o botão direito. E vai em colar estilo de camada que ele vai colar ao que você acabou de fazer aí no seu texto. Essa é uma forma aí de você criar um botão legal para você adicionar no seu site, nas suas fotos, no seu banner. Enfim, é onde você preferir. Lógico e óbvio que você pode mudar aí, alterar para a cor que você quiser. Deixar os efeitos um pouco mais fortes, um pouco mais suaves. Se você quer deixar aqui, por exemplo, a sombra interna mais forte, quer ver? Você vem aqui e deixa também, aumenta um pouquinho, ele dá mais destaque para o botão. Muda a fonte aí para a qual você achar que fica mais legal aí no seu botão. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E acessa o blog photoshopparainiciantes.com.br Para você ter acesso a mais vídeos tutoriais e também aos cursos VIPs que tem somente lá no blog photoshopparainiciantes.com.br Esses cursos são para iniciantes em Photoshop e para as pessoas que querem trabalhar, ganhar dinheiro, fazer do Photoshop a sua profissão. Beleza? Então te aguardo lá e até a próxima vídeo aula.